Olá meus amigos e clientes da Loja da Carabina, hoje eu vou mostrar para vocês uma Shotgun a GAS da Secutor, a Secutor Velik G3. Muita gente sempre quis ter uma Shotgun de Airsoft, porém no mercado, as mais acessíveis do que o mercado no Brasil dispunha era a Shotgun Spring, essa aqui é uma Shotgun GAS, possui empunhadura estilo Pistol Grip, corpo em Full Metal, coronha retrátil de polímero, pistoleira emborrachada, possui sistema de engate rápido de bandoleira, ambidestro, você pode colocar no lado esquerdo ou no lado direito, possui trilho superior giz de 20mm para botar acessório, câmera, lanterna, ela é a Green Gas, o propano, o sistema de abastecimento que fica no tubo, na coronha, aparentemente a válvula de enchimento é padrão de pistolas a gás, então, se você tiver problema futuramente, essa válvula é facilmente encontrada, ela tem um sistema exclusivo, pessoal, o legal da Shotgun sempre foi o multidisparos, multishot, 3 tiros, normal das Springs, essa aqui possui um sistema diferente, de 3 tiros e você pode selecionar para 6 disparos, ou seja, num cartucho padrão também das springs com 30 bbs, você dá 10 disparos de 3 tiros, ou então 5 disparos de 6 bbs, tá, ela acompanha 3 cartuchos desse modelo, padrão, o enchimento dela é muito simples, pessoal, basta puxar, abrir a coronha, tá, que é retrátil, o cartucho, o mesmo sistema das springs, certo, tem um botão de injeção na parte de baixo, onde você abre, introduz o cartucho, fecha, já conta que tudo separe, para a injeção do cartucho, é só apertar o botão de injeção abaixo do compartimento de carga aqui, na frente do guarda-mata. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer alguns testes de disparo, tá, primeiramente no modo 3 tiros, no segundo cartucho no modo 6 tiros, certo? Passando para o modo 6 tiros. Beleza, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que tenha gostado, não deixe de ativar as notificações, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário abaixo e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!